Agora, no The Voice ou a Globo, ela tem algum planejamento de carreira para quem vence ou para quem chega ali no final? A Globo, não. A gravadora, sim. A Globo é a coméia, sabe? Só a transmissão ali. Pelo menos na minha época. Na tua versão. Então, assim, a gravadora, inclusive, os três finalistas, né? O primeiro, o segundo e o terceiro lugar, já tem o contrato com a Universal. E a Universal, ela procura também alguns que ela se interessa. Só que eu sempre fui meio rebelde quando eu vi o contrato de novo, porque eu já tinha passado por contrato, vi multa contratual, vi tudo, eu falei, não vou ficar aqui. Eu não nasci para ser presa. Eu não nasci para ser direcionada. Eu não nasci para mudar o que eu tenho dentro de mim. Você não era obrigada a assinar esse contrato? Não, não, não era. Não era obrigada. Não era obrigada. De jeito nenhum. Você não é obrigada a nada lá. Nada. Só quem fica em primeiro lugar, porque assina falando que quem está em primeiro lugar vai ter a carreira toda direcionada pela Universal. Tem, enfim, várias coisas. Mesmo assim, algumas pessoas romperam o contrato, pagaram multa, enfim. Mas esse lance de não gostar de se sentir presa, ou não querer estar totalmente vinculada, é o que te motivou a empreender, a abrir o seu próprio selo, estúdio? Como que... Com certeza, com certeza, com certeza absoluta. E, mais uma vez, eu pensei muito no coletivo, que deu muito errado, né? Porque eu abri um estúdio, três salas, vamos trazer a galera, só que a galera... Vamos fazer uma troca, eu te dou aqui, e você me dá com o lá. Eu te dou o espaço, eu te dou isso aqui que eu tenho, o estúdio, você me dá a produção. Vamos colaborar, né? Aí todo mundo começou a colaborar, só a parte deles, e na hora da minha ninguém colaborava. Aí eu fechei o estúdio, veio a pandemia. Ah, foi um pouco antes da pandemia que você montou, então? Sim, foi pouco antes da pandemia. Foi logo depois que eu fiz a bariátrica, que eu voltei para São Paulo, eu queria voltar para trabalhar. Queria voltar porque eu falei, não, agora eu estou meio dentro de algo que possa ser trabalhado. Olha que absurdo isso. Olha que triste falar isso. Depois da bariátrica. De ter que entrar no molde. Que triste. Isso é a coisa mais triste que eu falo e que eu já pensei, que eu já vivi na minha vida. Sabe? Hoje eu... Meu discurso é completamente outro, mas às vezes a gente precisa viver, né? Eu vejo um monte de gente falando sobre coisas que não têm propriedade, nem de estudo, nem de causa, nem de vivência. Eu acho que para você falar sobre algo, você tem que ter vivido pelo menos um pouco daquilo. Porque não dá para você falar sobre algo que você não sabe as dificuldades, se sentiu na pele, sabe? Então hoje eu tenho um discurso completamente diferente. Eu nem falo mais sobre... Não foco na bariátrica. Infelizmente, eu passei por um... Eu passei por um processo muito difícil que me adoeceu, né? Mental, psicologicamente, fisicamente. Eu fiquei doente. Eu quase morri. E a minha única saída foi operar. Não foi tipo... Ah, eu agora vou fazer a cirurgia bariátrica. Isso é incrível. Você... Não. Não é legal. Não indico. E hoje eu sempre incentivo as pessoas a persistirem, a não aceitarem, a formarem grupos, a falarem sobre isso, a serem fortes, sabe? Porque o movimento, ele muda a situação. Como tem mudado, né? Hoje pessoas gordas, enfim, de diversos... Diversas coisas que eram vistas como problemáticas, porque as pessoas... É o que eu falei, as pessoas não sabem nem dar. Então, elas colocam como problema você ser preto, você ser pardo, você ser índio, você ser gordo, você ser branco, você ser diferente, você ser muito alto. Não, tem que ser aquilo ali. Não tem que ser. Não tem que ser. Você tem que ser bom no que você faz. Independente da forma. Competente, né? É. E se dedicar àquilo. Se eu fosse vítima e continuasse dentro do meu quarto escuro, achando que o mundo... Assistindo reality, falando assim, meu sonho. Não, eu fui atrás e fiz a porra do sonho se tornar real. Como eu tenho feito, sabe? Ah! Nossa, demorou pra acontecer. Não, pô. Não demorou pra acontecer. Aconteceu na hora certa. Na hora que eu... Na melhor hora. Tô madura. Eu tô numa fase incrível da minha vida. Eu posso hoje inspirar pessoas com o meu caso de vida. Não de uma forma... Não usando o vitimismo, mas usando, sabe? Incentivando as pessoas a buscarem o seu melhor. Não se deixarem lá ter... Motivacional, né? Eu não gosto dessa palavra. Motivacional. Nem de coach. Nem nada disso. Meu papo é reto. É real. Eu não fico floreando e nem falando... Ah, o dia tá lindo. O dia não tá lindo pra todo mundo. A manhã não é bonita, bela pra todo mundo. E o cara que tem que pagar a conta que tá devendo e tem que tocar, fazer 30 bases. Não é. Mas fala assim... Quando você chegar em casa, pensa no seu sonho e enfrenta. Vai. Dá um murro na ponta de faca. Sabe? É muito fácil você me julgar pelo que eu cheguei... Pelo que eu sou agora. E eu não sou absolutamente nada demais. Mas existe um histórico de muita luta e persistência. Sim. E não de desistência e sofrimento porque as coisas não acontecem. Existe sofrimento porque cansa, mas a desistência nunca passou pela minha cabeça. Então, meu papo é reto. Tanto que, assim, desde o começo do The Voice teve muita aquela coisa de fã, de fã. Eu já mudei o nome. Eu botei meus fofes, meus amigos. Hoje são meus brothers. Tem o fã-clube até hoje. lá. A gente se encontra, a gente troca ideia, a gente se fala, a gente se ajuda. Sabe? Eu acho que essa corrente é muito mais importante do que o fanatismo. Do que você não poder trocar uma ideia, você saber o porquê que aquela pessoa gosta, o que ela quer ouvir de você. Isso enriquece mais o trabalho. E também é mais difícil. Porque você não está seguindo. Você não está seguindo a maré. Você não está sendo uma pessoa vulnerável. Você não está fazendo o que te mandam. porque, sabe, é mais difícil sim, mas dá. Dá. Dá para acontecer. Dá para rolar. É a única coisa que eu tenho para falar. Viu? É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto